A polícia vai pedir a quebra do sigilo bancário da mãe da criança de dois aninhos que foi encontrada com um homem e com uma mulher em São Paulo. Há suspeita, claro, a possibilidade de que ela tenha vendido o filho e dado a certidão de nascimento original aos dois. O vídeo mostra o momento em que a polícia se aproxima do carro na zona leste de São Paulo. O menino de dois anos estava dentro dele. O motorista para em um semáforo e, em seguida, o veículo é cercado por sete PMs armados. Perguntamos qual o destino que ela estava indo e o que ela pretendia fazer com a criança se ela não era um familiar de primeiro grau da criança. Ela falou que tentaria a adoção da criança. A criança estava no banco de trás, em uma cadeirinha, ao lado de Roberta Porfírio Santos, apontada pela investigação como a mulher que ficaria com o menino. O veículo era dirigido por Marcelo Valverde. Segundo a polícia, Marcelo intermediou a adoção ilegal. Ela entrou num grupo de apoio, grávida, e ele começou a conversar com ela nesse grupo de apoio, querendo a criança, dizendo que era para ele. Então ele está há dois anos já assediando para entregar a criança. Roberta e Marcelo foram presos em flagrante. Passaram por audiência de custódia e a prisão dos dois foi convertida em preventiva. A polícia vai pedir agora a quebra do sigilo bancário da mãe da criança para saber se ela vendeu o filho. A gente daria margem a essa situação de opressão econômica, de a mãe se sentir compelida a entregar suas crianças por dinheiro. O menino de dois anos morava em Santa Catarina e estava desaparecido desde o dia 30 de abril. A mãe foi internada e disse que não sabia onde o filho estava. A polícia chegou até Roberta, em São Paulo, porque descobriu que ele havia sido deixado em um hotel. A questão do hotel, acredito que tenha sido crucial para ver que tinha um carro e esse carro foi rastreado com a ajuda da polícia rodoviária. Eu acredito que tenha sido essa a pista essencial. No Brasil, quem quer adotar uma criança precisa aguardar pela autorização judicial. O processo é demorado. Em São Paulo, dura em média 10 meses. Só depois a pessoa entra na fila de espera. Dados do Sistema Nacional de Adoção indicam que o Brasil tem hoje mais de 46 mil pessoas na fila, esperando pela oportunidade de adotar um filho ou uma filha. Esse mesmo cadastro tem 3.770 crianças aptas e esperando para conquistar um novo lar. Esse juiz da Vara da Infância e Juventude de São Paulo explica que, mesmo sem receber vantagem, a mãe não tem direito de escolher para quem vai entregar o filho. Se a lei permitisse que a mulher entregasse o filho para quem bem entendesse, a gente ia dar margem a tráfico de crianças, a comércio ilegal de crianças. Isso é uma situação muito difícil de se apurar e de se comprovar. O dado mais recente, de 2021, identificou 441 vítimas do tráfico de pessoas no Brasil. A advogada de Roberta descartou a possibilidade de sequestro. Ela fala, em relatos dela junto à polícia, que ela não se arrependeu, que ela deu o níquelas mesmo, que ela entregou para a Roberta aguardar e proteger o níquelas. As advogadas de Marcelo disseram que ele apenas colocou a mãe do menino em contato com Roberta e que não participou de negociação financeira. Ele apenas intermediou. Intermediou assim, ele falou, eu tenho um casal que gostaria de ter um filho, eu não quero mais, não quero mais adotar porque a minha mulher está grávida, mas eu sei quem quer. Até a justiça decidir, o menino vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de São Paulo. E vai continuar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de São Paulo. O Ministério Público de Santa Catarina pediu que fosse adiada a transferência do bebê de dois anos para Santa Catarina. E por que esse adiamento? Várias coisas têm que ser respondidas antes que se defina o local onde essa criança vai ficar. Mas não deve ser por muito tempo, não. A gente vai agora falar com a Kelly Borges. Kelly, bom dia para você. Quais são as últimas informações sobre esse caso? Muito bom dia, Marina, para você e para todos que nos acompanham. Então, esse pedido cauteloso aí do Ministério Público é justamente para garantir a segurança, principalmente psicológica, dessa criança de dois anos. Então, que está em todo o rol dessa situação aí desde o dia 30 de abril. O que o Ministério Público aqui de Santa Catarina pediu em uma ação que foi ingressada ontem é que ela seja transferida primeiramente para um abrigo em São José, município da Grande Florianópolis, região onde essa criança já morava com a família. Então, ela passaria a ter uma custódia de responsabilidade do município catarinense antes da guarda dela ser formalizada. Inclusive, o Ministério Público explicou que a criança só permanece em São Paulo depois do resgate, justamente por falta de uma alternativa imediata e também por essa situação de risco em que ele está vivendo. Uma comitiva com autoridades aqui de Santa Catarina chegou a agendar um voo para buscar essa criança, mas ela foi cancelada nessa viagem justamente porque precisa dessa autorização, como a gente viu aí na reportagem, uma autorização judicial expedida por São Paulo para que ele retorne aqui para Santa Catarina. A delegada responsável pelo caso chegou a dizer que a criança vai ficar com a avó materna, mas o Ministério Público entende que isso precisa ser analisado, principalmente as condições em que ela irá viver, para que depois, então, defina essa guarda. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.